O treinador Enderson Moreira contará a partir dos próximos dias com a presença do atacante Riquelmo nos treinamentos da Toca da Raposa. O jogador de 18 anos treinará com os profissionais, mas seguirá à disposição das categorias de base assim que os treinamentos do Sub-20 forem retomados. Fala, manos e minas do Mineirão, aqui quem fala é o Álvaro. E se você puder me ajudar, curte, comenta e compartilhe esse vídeo. Se for novo por aqui, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações para sempre ficar ligado dos novos envios do canal. O Cruzeiro anunciou uma troca de cargos dentro do departamento de futebol. Pedro Moreira, então supervisor de futebol, passará a ocupar o cargo de gerente de futebol. O profissional que ocupava o cargo há 5 anos no Clube Celeste irá ocupar um posto vago desde a saída de Marconi Barbosa, que fez parte da gestão de Wagner Pires de Sá. Dois dos sete atletas que diminuíram os salários para continuar atuando pelo Cruzeiro em 2020 encerram seus atuais vínculos no final do ano. São eles o goleiro Fábio e o volante Ariel Cabral. Eles já podem assinar pré-contrato com outros clubes, mas, principalmente no caso do Camisa 1, atleta com mais partidas pela Raposa, 873 jogos e com 39 anos, fará 40 no final de setembro, o Clube Celeste quer a renovação do vínculo para o ano do centenário. Deixa nos comentários aí quantos anos você acha que o Fábio ainda joga no Cruzeiro. Por mim pode jogar até os 80, pelo menos. O Cruzeiro acertou nos últimos dias a prorrogação do empréstimo de Manuel Atrabzonspor da Turquia. O vínculo, que inicialmente se encerraria nesta terça-feira, foi prorrogado até 31 de julho. O contrato do zagueiro com o Clube Mineiro vai até dezembro deste ano. O Cruzeiro anunciou na manhã desta quarta-feira a contratação do atacante Gui Mendes, que pertence a oito anos. O jogador de 19 anos chega com um contrato de empréstimo válido até o final do ano que vem. O vínculo com o Clube Paulista foi renovado até dezembro de 2023. E por enquanto é só isso mesmo. Curte, comenta e compartilhe este vídeo. Se for novo por aqui, se inscreva. Valeu, falou! Cheiro, tua história é tão bonita Faz parte da minha vida Os meus filhos vão voltar